Como Cristo pregado numa cruz Como um cego que tenta acender a luz Como um dia que transcorresse em sol Como um peixe ao ser fisgado no anzol Como um rio que não corresse mais Como um louco que já não vive em paz Assim sou eu vivendo sem teu amor Sou como as águas do riacho que a correnteza levou Como as águas do riacho que a correnteza levou Como as águas do riacho que a correnteza levou Como as águas do riacho que a correnteza levou Como as águas do riacho que a correnteza levou Como a rosa que morreu com a idade Como o vento que destruiu a cidade Como a chuva que molhou nosso pranto Como a vida que vive lá no canto Como a folha que seca cai no chão Como o mar sem a sua agitação Assim sou eu vivendo sem teu amor Sou como as águas do riacho que a correnteza levou Como as águas do riacho que a correnteza levou Como as águas do riacho que a correnteza levou Como o Cristo pregado numa cruz Como o cego que tenta acender a luz Como o dia que transcorre sem sol Como um peixe ao ser fisgado do anzol Como um rio que não... Como um louco que já não vive em paz Assim sou eu vivendo sem teu amor Sou como as águas do riacho que a correnteza levou Como as águas do riacho que a correnteza levou Como as águas do riacho que a correnteza levou Como as águas do riacho que a correnteza levou Como as águas do riacho que a correnteza levou Como as águas do riacho que a correnteza levou